Bom, pessoal, como ficou a nossa torre até aqui? Agora você vai pegar um pedaço de nylon e vai vir aqui, ó, aqui nessa pérola, nessa, nessa e nessa. A gente vai passar o nylon, tá? Aí passa o nylon. Aí, ó, passei, ó, aqui, ó. Aí você vai vir aqui com o seu nylon. Desculpa essas gritaria aqui. E com o domínio, vocês sabem como são, né? As crianças, é com todo momento gritando. Duas na esquerda, uma na direita e cruza, ó. Aí a gente vai passar agora nessa pérola. Passei, aí eu vou puxar. Opa, peraí. Ó, passei nessa pérola, que é o meu nylon. Aí eu vou pegar duas pérolas. Uma na esquerda, uma na direita, cruzo. Ó, como vai começar a ficar. Aí nós vamos passar o nylon nessa pérola aqui. Passei, com a ajuda de uma agulha ou do alicate. Você vai puxar. Peraí, que eu não tô conseguindo puxar. Já volto. Ó, puxei, ó. Aí já tá aqui. Ó, passei aqui. Aí nós vamos colocar mais duas pérolas. Esquerda e direita. Cruza. Ó. Agora a gente vai passar nessa pérola e subir nessa pérola o nosso nylon. Ó, passei aqui. Agora eu vou vir nessa daqui. Então. Entra. Ó, entrou. Aqui. Aí vou colocar uma pérola. Ó. Coloquei uma pérola. Ó, como ficou. Tá? Aí agora é o que a gente vai fazer. Vai colocar duas pérolas na esquerda. Uma pérola na direita. Cruza. Vamos passar o nosso nylon aqui, ó. Ó. Aqui. Aí coloca uma na esquerda, uma na direita. Cruza. Ó. Cruzou. Aí vamos passar aqui. Na próxima aqui, ó. 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 Passei aqui. E pega mais duas. Esquerda e direita. Cruza. Ó. Aí agora, a gente vai passar nessa e nessa. Ó. Passei aqui. Venho aqui, ó. Nessa daqui. Ó. Passei aqui. Aí eu vou colocar uma pérola e vou dar dois nozinhos. Dei dois nozinhos, vou esconder o meu nó. Ó. Como ficou. Aí a gente vai pular esse daqui e vai vir nessa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou colocar aqui a agulha, ó. Vocês vão ver, ó. Tem duas bolinhas. A gente vai pular essa primeira e vai vir nessa segunda aqui, tá? Aí você vai pegar um pedaço do seu nylon. Vai passar. Passou. Ó. O nylon passou, ó. Ó. Passei o nylon aqui, ó. Tá? Aí vem aqui. E vou fazer a mesma coisa. Vou deixar duas pérolas na esquerda. Uma na direita. Cruza. Tá? Ó. Cruzei aqui. Agora eu vou vir nessa pérola. Eu uso uma agulha, uma... O alicate só pra puxar a pontinha. Coloco uma na esquerda. Uma na direita. Cruzo. Ó. Aí agora nós vamos passar nessa daqui. O nylon. Vem aqui a pontinha do meu nylon, ó. Tá? Tá? Aí pego de novo. Duas pérolas. Uma na esquerda. Uma na direita. Eu vou tirar essa pontinha aqui. Porque ela ficou muito amassadinha. Ó. Aqui. Aí cruza. Ó. Aí agora nós vamos passar na ilha aqui. Peraí. Ó. Passei na ilha aqui. Aí eu vou vir nessa daqui, ó. Da pontinha. Ó. Você puxa assim, ó. Aproveita que tá bem... Largo. Vem aqui, ó. Ó. Passei, ó. Você vai ver aqui as duas pontas do nylon se encontrou. Aí você vai pegar uma pérola e vai cruzar. Ó. Cruzou. Tá? Aí nós vamos vir aqui de novo. E vai passar. É. Peraí. Ó. Vai pegar duas pérolas. Vai colocar duas na esquerda. Uma na direita. Cruza. Ó. Ó. Aí nós vamos passar nessa daqui. Ó. Passou o nylon, ó. Aí coloca, ó. Uma na esquerda. Uma na direita. Cruza. Ó. Aí nós vamos passar o outro nela aqui. Viu? Ó. Esquerda. E direita. Cruza. Ó. Aí aqui de novo. Vamos passar nessa e vim nessa. Nós vamos fazer um quadradinho aqui. Ó. Passei aqui. E agora vamos vim nessa pérola aqui. Ó. Passei. Aí vamos colocar uma pérola. Ó. Como ficou. Aqui e aqui. Tá? Aqui a gente vai ter que fazer mais duas desse lado aqui. Mas antes eu vou fazer só aqui, ó. Vou passar o nela aqui. Não é da esquerda, ó. Nessa pérola. E nessa pérola. E vou passar aqui também, ó. Vou passar em três pérolas. Nessa, nessa, nessa. Quatro. E nessa. Ó. Passei em três pérolas. Aqui, aqui e aqui. E o nela da direita. Vou passar aqui, ó. Ó. Aí você vai vir aqui, ó. E vai dar um puxãozinho. Que é apertando. Aí nós vamos colocar. Ó. E aqui. A gente vai pegar uma pérola. Na esquerda. Vamos passar nessa pérola aqui, ó. Ó. Passou. Ó. Aí, os dois nylon se juntou aqui. Você vai pegar um nylon. Ó. Desculpa. Uma pérola. E vamos dar dois nozinhos. Aqui. E aqui. Vamos dar dois nozinhos. Ó. Dei os dois nozinhos. Corto o excesso do nylon. Corto o excesso. Ó. Como vai ficar. Aí a gente vai fazer o outro na mesma direção. Esse. Nessa. Nesse módulo de quatro. E nesse módulo de quatro. Tá bom? Eu vou dar uma adiantadinha nessa parte. E volto pra fazer essa parte aqui com vocês. Tá? Ó. Vou ver se ficou solto aqui, ó. Aqui eu fechei. Eu vou fazer com vocês esse lado aqui também. Tá? Vamos colocar. Uma pérola na esquerda. Vamos passar o nosso nylon aqui, ó. Ó. Passei aqui. Vamos pegar. Uma pérola. E. Ó. Os dois nylon aqui, ó. Se encontraram. Então, a gente vai soltar. E vai. Aqui. Dar dois nozinhos. Ó. Ficou aqui fechado. E aqui fechado. Aí a gente vai fechar esses lados aqui também. Eu vou só esconder o nó e já volto. Ó. Fechei os dois. Agora eu vou pegar um pedaço de nylon. Não precisa ser um pedaço grande, tá, gente? Passo aqui, ó. Ó. Eita, que não quer entrar. Peraí. Mudar a ponta. Ó. Passei aqui. Eu pego uma pérola. Corto. Pego uma pérola. Aqui, ó. Na esquerda. Eu peguei a pérola da direita, tá? Vou passar aqui. Ó. Tá? Aí aqui, ó. Os dois nylons se encontraram. Pego uma pérola. Coloco. E dou. Dois nozinhos. Ó. Ó. Já passei o nylon aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Mais rápido também, tá? Aí eu vou colocar... Uma pérola aqui. Vou passar o meu nylon. Aqui, ó. Ó. Passei o nylon aqui. Ó. E vou... Colocar uma pérola. Aqui. E vou dar dois nozinhos de novo. Ó. Como ficou. Tá? Aí agora, a gente vai fazer... Vai começar a fazer... Essa parte aqui, ó. Tá? Ó. Aqui. Ó. Um, dois. Tá bom? Linha de fora, ó. Um, dois. Aí a terceira aqui, a gente vai fazer. Mas eu vou fazer de um jeito pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Vocês vão pegar um pedaço de nylon. Ó. Um pedaço de nylon. E vai colocar... Duas pérolas. Três pérolas. E... A quarta pérola, a gente vai cruzar. Cruzou. Fica assim. Aí você vai juntar mais uma. E vai colocar... Uma na esquerda, uma na direita. Cruza. Na terceira pérola. Ó. Cruzou. Aí nós vamos colocar aqui... Duas na esquerda, uma na direita. Com a da esquerda, você vai cruzar, ó. Vai ficar assim. Tá? Aí agora... A gente vai colocar duas na esquerda. Uma na direita. Cruza. Como vai ficando. Aí vai passar aqui, ó. O nylon. Ó. Passou o nylon aqui. Aí você vai colocar... Mais duas. De preferência que a pérola não esteja entupida. Uma na esquerda, uma na direita. Cruza. Ó. Como tá ficando. Aí vem aqui, ó. Ó. Aí aqui a gente vai colocar... Uma na direita. Uma na esquerda. Com a da direita, a gente vai cruzar. Na esquerda. Ó. Aí a gente vai pegar... Mais um pedaço. Mais um pedaço. Mais duas pérolas na esquerda. Uma pérola... Na direita. Cruza. Ó. E vai vir aqui, ó. E vai vir aqui, ó. Ó. Aí vai colocar... Duas. Uma na esquerda. Uma na direita. E aí aqui nós vamos dar... Dois nozinhos. Ó. Aqui. E vai esconder o meu nó aqui, ó. 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 Escondi aqui. Aí você... Ainda você não corta essa parte aqui, tá? Porque essa parte a gente vai emendar aqui. Assim, tá? Mas calma que eu vou fazer uma parte de cada vez. Aí agora aqui eu vou fazer... Essa parte aqui, ó. Que vai ser essa junção aqui, ó. Ó. Tá? Pra não ficar tão difícil de vocês fazerem... Eu vou fazer nela solta. Fazer essa primeira parte. E aí a gente emenda aqui. Tá bom? Ó. Você vai pegar essas quatro pérolas aqui. Essa, essa, essa e essa. Aí você vai passar o nylon. Ó. Passei aqui, ó. Nessa primeira. Aí, você tenta deixar o nylon ponta com ponta, tá? Ó. Pra ficar mais fácil pra vocês, vocês podem dobrar assim. Aí vocês vão ver a quatro... Quatro pérolas no meio. Aí você vai colocar. Uma. Duas. Três. Quatro. E quatro na esquerda, uma na direita. E cruza. Aí vocês vão ver, ó. Que aqui ficou... Módulo de seis. Ó. Uma, duas, três, quatro. Ó. Contando essa daqui que a gente passou, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí você vai passar o seu outro nylon. A outra ponta, você vai vir aqui, ó. Nessa daqui. Passa o nylon. Ó. Passei o nylon aqui. Aí eu vou colocar... Ó. Pontando sempre essa que a gente passou aqui, ó. Aí agora a gente vai contar assim, ó. Uma, duas. Tá? Porque tem essa aqui e essa aqui. Duas pérolas. Aí você vai pegar três pérolas. Duas na esquerda. Uma na direita. E vai cruzar. Aqui vai ser o módulo de cinco. Ó. Aqui é módulo de seis. Aqui é módulo de cinco. Aí vamos passar o nosso nylon. Novamente, ó. Na outra pérola aqui, ó. Daquelas quatro pérolas que eu mostrei, ó. Aqui já tem, ó. Uma, duas. Aí agora, duas. Aí a gente vai colocar. Três. Quatro. Cinco. Três na esquerda. Uma na direita. Uma na direita. E cruza. Virou o módulo de seis. Tá? E agora a gente vai passar o nosso nylon nessa pérola e subir nessa pérola. Então, vamos lá. Aqui, ó. Ó. Passei o nylon. Passei o nylon aqui. Aí agora a gente vai vir aqui, ó. Nessa. E vai passar o nylon nessa pérola. Ó. Entra. Ó. Passei o nylon aqui. Ó. Aí aqui já tem três, ó. Uma, duas, três. E aí a gente vai passar, vai colocar duas pérolas. Porque será módulo de cinco. Ó. Uma na esquerda, uma na direita. Cruza. Ó. Como vai ficar. Ó. Ó. Seis. As duas lado. E cinco. Tá? Ó. Aí agora a gente vai fazer essa primeira carreirinha aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Esse é o jeito mais fácil que eu achei, gente, pra explicar pra vocês. Tá? Ó. Vamos colocar duas na esquerda, uma na direita. Cruza. Ó. Vai ficar módulo de quatro. Aí nós vamos passar o nylon. Aqui, ó. Ó. Peraí. Ó. Passei o nylon aqui. Aí nós vamos passar nessas pérolas aqui, uma de cada vez. Tá? Vai ser pérola por pérola. Ó. Uma na esquerda. Direita. Cruza. Ó. Aqui vai ser tudo módulo de quatro. Ó. Nós vamos passar nessa pérola agora. Ó. Passei aqui. Aí vem aqui, ó. Esquerda, direita. Cruza. Ó. Aí, de novo. Aí você esquece esse daqui da... Aquele nylon. Ó. Vem aqui, ó. Ó. Nós vamos passar uma de cada vez. Pérola por pérola. Pérola por pérola. Ó. Esquerda e direita cruza. Ó. E vai apertando, tá, gente? Porque se vocês não apertam... É... Corre o risco de... Ficar sol... Ficar sol... É... Largo. E... Quebrar. Ó. Na hora que você encaixar a caneta. Tá? E aí, assim, vai indo, ó. Esquerda e direita. Cruza. Ó. Vocês vão apertando, ó. Vocês vão ver como vai ficando, ó. Aí, agora... Mais um, ó. Ó. Passo na ela aqui, ó. Tá? A gente vai passando... Essa parte aqui... É meia chatinha de fazer. Por isso que eu fiz... A base... Ela separada... Pra vocês entenderem melhor. Ó. Aí, vem aqui, ó. Ó. Passo nylon. Ó. Esquerda e direita. Ó. Aí, vamos passar o nylon aqui. Ó. Pérola por pérola. Já estamos quase terminando. Estamos quase terminando. Tem só essas duas aqui agora. Coloca a esquerda. Coloca a esquerda, direita, cruza. Ó. Agora, vem nessa daqui, ó. Passa. Ó. E o nylon. Aqui, ó. Ó. Passei aqui. E aí, ó. Vem aqui, ó. De novo. Esquerda e direita. Cruza. Ó, aí aqui a gente vai passar nessa e nessa pérola, o nylon da esquerda, ó, passei aqui, ó, passei aqui e vou vir aqui. Pera aí, ó, passei aqui, ó, aí vou colocar uma pérola, vou cruzar, ó, cruzei bem firme, ó, vai ficar assim. Aqui, gente, é aquela famosa tampa de caneta que a gente faz normalmente, que tem que ter dez pérola contando aqui, né, ó. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Aí, a gente vai fazer a segunda carreira, mas aqui a gente já vai fazendo fechada, ó. Vou só fazer mais uma parte dessa aqui, ó, com vocês, ó, pra vocês verem que não é um bicho de sete cabeças, ó. Aí, agora, vem aqui, esquerda, direita, cruza. Ó, como vai ficando. Aí, aqui, ó, aqui, aí vamos colocar esquerda, direita, cruza. Ó, aqui, ó, aqui, e assim vai indo, ó, esquerda e direita, cruza. Passa o nylon aqui, vou colocar duas pérolas na esquerda, porque o meu nylon não vai dar pra continuar. E vou dar dois nozinhos aqui, ó, vou esconder o nó e já volto. Ó, como ficou essa primeira parte aqui, agora, a gente vai emendar aqui, tá? Você vai pegar, vai pôr uma pérola no nylon da esquerda e vai vir aqui, ó. Ó, vem aqui, aí vai pegar o nylon da direita, você vai pegar também uma pérola e vai... É cruzar. Ó, opa. Você vai ajeitar pra ficar bem... Aqui, ó, bem certinho, ó. Tá? Aí, você vai passar o seu nylon... Na pérola seguinte aqui, ó. Ó, aqui... E aqui também, ó. Ó, como vai ficar. Aí, você vai passar o seu nylon aqui também. Ó, passei aqui, ó. É tudo na mesma direção, tá, gente? Aí, coloca uma pérola... Ó, é uma pérola, cruza... Ó, vai fechando... E o nylon, ó... E o nylon, ó... Vai sempre passando... Nas bolinhas, ó. Peraí aqui. Ó, passei aqui. Ó. Aí, eu coloco... Mais uma pérola... E vou cruzar. Ó. Você vai vendo, ó, que vai fechando, ó. E aí, de novo... Passa o nylon, ó... Na pérola seguinte, ó. Aqui. O nylon de cima e o nylon de baixo. Ó. Aqui. Aí, você vai pegar... Uma pérola. E aí, gente... Aqui, vocês vão... Vão, é, fechando, ó. E vai apertando. Porque não pode ficar largo, tá? Aí, passa o nylon. Se você precisar de alguma coisa pra apoiar... Porque, às vezes, ele quer passar de duas. Tem que ser uma de cada vez. Aí, ó. Passei aqui. Ó. Coloca. Ó, como tá fechando, ó. Esse lado aqui e esse aqui. Ó. Aí, agora... Fecha de novo. Ó, passa de novo o nylon. Um lado de baixo e o lado de cima, né? Porque, ó, fica um aqui e um aqui. Aí, você vai... Aí, você vai... Pegando, ó. Uma pérola... E... Cruza. Ó. Passo. Peraí. Peraí. Passei o nylon aqui e aqui. Pega uma outra pérola. Ó, gente. Ó, gente. Aqui, não tem erro, tá? Eu vou dar uma adiantadinha. Porque, senão, o vídeo vai ficar mais... Vai ficar muito grande. Quando chegar nessa parte aqui, na hora de fechar, eu volto com vocês, tá? Pra ficar melhor, ó. Porque não tem erro, ó. Vocês viram fazer aqui, aqui e aqui. Tá bom? Ó. A gente já tá aqui na última. Ó, vamos colocar uma pérola. Cruza. Ó. Aí, a gente vai passar o nylon aqui, ó. Passei aqui. Vamos passar o de cima. Aqui. Ó. Aqui. E o de baixo vai subir aqui, ó. Ó, subiu. Vocês vão ver que os dois nylon estão aqui, ó. Ponta com ponta. Aí, a gente vai dar dois nozinhos. E vamos esconder o nó. Ó, como ficou. Tá? Aí, agora, a gente vai continuar fazendo essa parte aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai passar o nylon nessa pérola. Ó. Passei aqui. Vou subir nessa daqui. Aqui, aqui, a gente já fez duas carreirinhas. E pra estar fazendo o restante, eu vou fazer mais oito carreirinhas. Vou fazer só mais essa daqui, e aí, eu volto já com a nossa, essa parte aqui concluída. Porque eu vi essa, só a tampa da nossa torre, tampa da caneta, deu quatro vídeos. Pra não dar muito mais que isso, porque senão vai ficar muito, muito, muito gigante. E ainda, a gente tem essa parte aqui, ó, pra fazer. Essa parte aqui é um pouco mais rápida, tá bom? Então, vou só terminar aqui, ó, essa parte aqui com vocês. Ó. Passa o nylon, ó. Você vai passar uma de cada vez. Que, também, gente, vai do critério de vocês, tá? A tampa, eu gosto de deixar com onze carreirinhas. Ó, eu já vou mostrar pra vocês como que é essa onze carreirinhas. Passei aqui, ó. Ó, vou vir aqui e aqui. Ó. Passei aqui. Aí, eu vou colocar uma pérola. Cruzo. Ó. Aqui, ó, pra vocês verem, ó. Uma, duas, três. Já nessa daqui, que já está pronta, ó. Contando as pérola do meio, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez carreirinhas eu deixo. Então, aqui, nós temos três. Eu vou dar uma adiantada e daqui a pouco eu volto, tá? Ó, gente, aqui. Já fiz. Ó, aqui eu fiz uma, duas. Contando no meio, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu achei que ficou bom também com nove, ó. Por causa da caneta, tá? Ah, essa daqui eu fiz dez. Dez carreirinhas contando no meio, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mas aí, fica a seu critério, tá? Fazer ou com oito, ou com nove, ou com dez. Ó, como ficou as duas torres. As duas tampas da Torre Eiffel. Espero que vocês gostem. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.